Registro biométrico no Terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia e cumpre a discussão e votação de pareceres. Sua proposição é sujeita à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 229, de 2023, em segundo turno, de autoria do deputado Fábio Avelar, que confere ao município de Igaratinga o títio de capital mineiro da cerâmica vermelha. Na condição de relator, passa a emitir o meu parecido. O projeto em comento visa conferir o município de Igaratinga o títio de capital mineiro da cerâmica vermelha. Argumentou a troca sua justificação que a matéria poderá repercutir positivamente na cultura e na economia local. Aprovado em plenário, na fórmula original, retornou a matéria dessa comissão para a reexame. Reiteramos, então, a análise acelerada no primeiro turno, que as condições acima expostas para a condição do título foram atendidas. Pelo apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei nº 229, de 2023, em segundo turno. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei nº 1423, de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Allen Santiago, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de visita técnico ao consumidor para a elaboração de orçamento. Na condição de relator, passa a emitir o parecido. A proposição e análise proíbe, em seu artigo, primeiro, a cobrança de taxa para a elaboração de orçamento e serviço. O artigo, segundo, por sua vez, incuba a coordenadoria estadual de proteção e defesa do consumidor pro com a fiscalização do cumprimento da lei e receber denúncia dos consumidores de alado. Dessa forma, mencionada a colisão entre os princípios da livre iniciativa e da defesa do consumidor, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1, que, com o objetivo de proteger o consumidor de práticas desleais, torna a expressão e fornecedor de informar os consumidores sobre os valores relativos à realização de orçamento sob pena de presumir-lhe gratuita. Além disso, o que ocorre de forma mais comum nesse mercado é que as taxas de visita técnico para a realização de orçamento costumam ser abatidas do valor total do serviço, caso o consumidor opte pela sua contratação. Ademais, mesmo que o consumidor escolha não efetuar a contratação, ele recebe como benefício o diagnóstico do defeito a ser sanado, o que municia da informação necessária para ele contratar a execução do serviço com outro prestador. Diante desse argumento, entendemos que o substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, é a forma mais adequada para a aprovação da matéria. Em discussão, aparecia. Em face da exposição, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.423, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Projeto de Lei nº 1.855, de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Delismar Prato, que dispõe sob normas de tarifação de concessionárias do serviço público e saneamento de energia elétrica. Obrigado. 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 Na condição de relator, eu peço o prazo regimental do projeto. Projeto de Lei nº 2.513, em primeiro turno, de autoria do sargento Rodrigo, estabelece normas de araia para a instituição de loteamento fechado e condomínio urbanístico no Estado. Também na condição de relator, peço o prazo regimental. Projeto de Lei nº 726, de 2019, vim em primeiro turno, deputado Raul Belen, que dispõe sobre comercialização de uniforme escolar no Estado. Indago o relator, Fábio Avelar, que se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. De autoria do deputado Raul Belen, o projeto de lei em análise dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no Estado. publicado no Diário do Legislativo de 17 de junho de 2019, a proposição foi anexada ao projeto de lei nº 2.280, de 2015. Com o arquivamento desse projeto, a proposição passou a tramitar, tendo sido distribuída a comissões de constituições de justiça, defesa do consumidor e do contribuinte e do desenvolvimento econômico. A matéria foi examinada plenamente pela Comissão de Constituição e Justiça e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, e com a qual concordou com a Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte que sucedeu. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer quanto aos aspectos econômicos no termo do artigo 188, combinado com o artigo 102, do incivo décimo terceiro do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 726, de 2019, noturno, da forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecia. Em votação, aparecia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto de lei nº 3.930, de 2022, em primeiro turno de autoridade do deputado Dr. Paulo, concede o título a Itajubá, o título de capital mineiro da produção de helicópteros. Indago ao relator, deputado Fábio Avelar, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. De autoria do deputado Dr. Paulo, a matéria em Ipigre visa conceder a Itajubá o título de capital mineiro da produção de helicópteros. Publicado no Diário do Legislativo, de 6 de 10 de 2022, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Desenvolvimento Econômico, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua legalidade, constitucionalidade e juridicidade da matéria na forma original. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 13º do Regimento Interno. Em discussão, o parecer. Opa. Conclusão. Pelo apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.930, de 2023, em primeiro turno, na forma original. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Deputado, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei nº 239, de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que dispõe sobre a exibição de informações referentes a pontos turísticos de Minas Gerais na sala de cinema situada no Estado e da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir meu parecido. O projeto interno determina que a sala de cinema localizada em Minas Gerais realiza a exibição de informações sobre destino turístico do Estado. Em termos de texto original, o projeto, tais informações serão fornecidas pelo Poder Executivo por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que o texto original penaliza o setor privado, argumentou que o fomento da atividade turística seria iminentemente a responsabilidade do poder público, que caberia detenir nas diretrizes para a atuação da iniciativa privada. Dessa forma, a Comissão propôs a vinculação das informações sobre isso se referia mediante parceria com o Poder Público e a iniciativa privada em termos do regulamento. Julgamos ainda prudente as ponderações expostas pela Comissão de Constituição e Justiça. Consideramos que a solução indicada pela Comissão de Constituição e Justiça na forma substitutiva número um é adequada a essa finalidade. Pelo apresentado, somos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 239-2023, na forma do subjetivo número um. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Projeto de lei 281-2023, em primeiro turno do deputado coronel Henrique, que altera a lei 23.765, de 7 de janeiro de 2021, que instituiu o Polo Movereiro de Dubai, região, em cirílio município de Descoberto, Leopoldina, Paula Cândido e Sosa, no Polo Movereiro de Dubai, região. Indago relator, deputado Oscar Teixeira, que está em condições de emitir, seu presidente. Sim, presidente. Na oportunidade, eu quero cumprimentar o nosso presidente Roberto Andrade, o nosso deputado aqui, Fábio Avelar. Quero, inclusive, cumprimentar também o nosso vice-presidente Vitório Júnior. Uma satisfação. E, antes de emitir o parecer, presidente, hoje, eu vou estar em Montes Claros, daqui a pouco, às 19h30, para representar a nossa casa, a nossa Assembleia, bem como representar a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. A FENIX inicia hoje, que é uma feira nacional de indústria, comércio e serviços do Norte de Minas, onde nós iremos, lá, dentro de um ambiente, termos vários estandes, vários empresários do Norte de Minas, de todo o país, que vêm até o Norte de Minas para poder enxergar o desenvolvimento, bem como fazer parcerias, novos negócios. E nós entendemos que a FENIX, de 2023, será um sucesso. Por ser um sucesso, a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, a nossa Assembleia, que tanto torce para o desenvolvimento do nosso Estado, do Norte de Minas, nós estaremos presentes, lá, representando. Na oportunidade, eu gostaria de convidar a todos para prestigiarem a FENIX 2023, que inicia hoje e encerra no próximo domingo. Sr. Presidente, de autoria do deputado Coronel Henrique, o parecer de primeiro turno do projeto de lei 281-2023, o projeto prevê a alteração da lei 23.765-2021, que institui o polo moveleiro de UBÁ e região para, em especial, incluir no rol de integrantes do polo os municípios de Descoberto, Leopoldina, Paula Cândido e Viçosa. Em sua justificação, o autor destaca que estes municípios são integrados geograficamente ao polo, dispõem também de indústria moveleira e que tal inclusão promoveria o desenvolvimento econômico das localidades. Em análise prévia, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição, ao extrapolar o interesse local por envolver uma série de municípios, passa a ser de interesse predominante do Estado. Entendeu ainda inexistir óbice para a tramitação do projeto dessa maneira. Concluiu pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. No que é típico pela comissão, cabe reinterar que os argumentos apresentados pelo autor do projeto, os municípios que pretendem incluir são contíguos do polo, sempre estarão juntos e vão dispor sempre de indústrias moveleiras. Por isso, sua inclusão poderá melhorar os resultados, já positivos citados pela autoria da matéria. Cabe ainda reinterar o argumento e expor na ocasião da tramitação do projeto de lei 516-2019, que deu a origem ao polo, de que o setor moveleiro foi fortemente impactado pela crise econômica de 2014 e 2016, que as políticas públicas que apoiam o desenvolvimento do setor são sempre bem-vindas. A conclusão é pelo apresentado somo da aprovação em primeiro turno do projeto de lei 281-2023, na forma original. Em discussão, o requerimento. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de cumprimentar o deputado Oscar, que está nos representando, a todos nós, os deputados, lá na Fenix, a Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços, em Montes Claros. Estaremos, deputado Oscar, deputado Vitória, deputado Fábio, muito bem representados. E da importância de Montes Claros, do desenvolvimento daquela região. E essas feiras, elas são centro de negócios, de prospecção de negócios. E o deputado Oscar, que, então, na vida pública, é um deputado, mas também é um grande empresário, eu tenho certeza que estará lá falando em nome de todos nós sobre a importância do desenvolvimento econômico. Sobre a mesa, um requerimento... O senhor já passou a falar isso? Passa a terceira fase da hora do dia para compreender o recebimento, discussão e votação do proposimento da comissão. Sobre a mesa, um requerimento do deputado Lucas Lamar, Beatriz Serqueiro, deputado Bela Gonçal, deputado Betão Celindo, Citroxel e Macaé Evaristo. Nós já vamos receber esse requerimento e vamos já colocar em votação. Os deputados e deputadas subscrevem, requer que, nos artigos 100, o regimento interno seja realizada audiência pública para debater as repercussões econômicas do PL 1295-2023, no Estado de Minas Gerais. Em discussão, em votação e requerimento. Deputados, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indagam os deputados se desejam fazer uso da palavra. Deputado Flávio Velar, deputado Vitório, deputado Oscar. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar, determina a laboratura da ata em seus trabalhos. Obrigado.